Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre os casos de bullying que estão acontecendo, mais especificamente o caso do Jisoo e o caso da Hyesoo. Você sabe que muitos exposits têm surgido agora na Coreia, principalmente desde que o primeiro grande expose de bullying surgiu na Coreia, que foi em relação às duas irmãs gêmeas da seleção de vôlei, que eram muito famosas, que eram personalidades da mídia, e que acabaram que as acusações se provaram verdadeiras e elas tiveram que sair do time. Logo depois disso, uma chuva de exposits aconteceu na Coreia. A gente, inclusive, fez um vídeo contando alguns deles, principalmente com casos do K-pop. E dois grandes exposits surgiram também nesse meio tempo, com dois grandes atores ou grandes faces aí da Drama Land. E a gente quis fazer um vídeo contrapondo esses dois casos pra gente pegar, além de um ângulo diferente das mesmas histórias, a gente dá também o nosso input de como a gente acha que a imprensa, mídia e os fãs, o grande público, o público do sofá, por assim dizer, lidou com cada caso. Sim, e a gente vai trazer o caso de um homem, que é o Jisoo, e de uma mulher, que é a Ria Su, pra gente entender realmente a contrapartida das duas coisas e como as duas situações foram lidadas. E o nome do Jisoo ficou muito popular depois que ele fez dramas como One Lover, Strong Woman do Bonson, e agora ele tá fazendo um drama que é River Where the Moon Rises, que é um drama que está ativamente, está passando agora na TV coreana. E nas últimas semanas vieram acusações muito sérias com o nome dele, envolvendo bullying, que ele era um valentão na época da escola e que ele praticava muito bullying com outros alunos, por ele até ter uma figura mais forte, maior, né? Ele é atlético, né? Ele é alto. Exatamente. Ele é um cara imponente, dá pra entender de onde que surgiria o medo da figura, pelo menos física dele. Pelo menos física dele, exatamente. E junto com essas acusações de bullying vieram acusações ainda mais sérias envolvendo o nome dele, com abuso sexual, por exemplo. Coisas bem gráficas, tá, gente? Se vocês quiserem pesquisar, porque acho que não dá nem pra gente citar os pormenores dessas acusações, sem o vídeo desmonetizar, porque são coisas bem, mas assim, é forçar a finalização de um possível coito na face de outra pessoa, coisa bem séria. São coisas muito sérias, realmente. Então, depois que isso tudo veio à tona, não tinha como, né? A empresa, ou até ele próprio, não vir falar sobre isso. E a empresa veio à frente dizendo que as acusações de abuso sexual são falsas, mas não falou nada sobre as acusações de bullying. Quanto às acusações de bullying, o próprio Dissu veio ao público no Instagram e ele postou uma carta aberta que dizia o seguinte. Peço sinceras desculpas àqueles que sofreram por causa de mim. Não há desculpas pela minha conduta. Foram atos imperdoáveis. Quando comecei a atuar, consegui atrair bastante atenção dos Estados Unidos e da China com o meu passado velado. Acho que foi assim que cheguei onde estou. Porém, sempre havia um sentimento de culpa sobre o passado na minha mente e o remorso de que já era tarde demais para voltar sempre vinha com ansiedade. O passado sombrio sempre pesou em mim. Peço desculpas para aqueles que sofreram por muito tempo assistindo aos meus trabalhos como ator e me arrependo de nunca ter consertado isso. É minha grande culpa. A emissora, produtores, atores e equipe de produção que estão envolvidos no drama. É doloroso e pecaminoso ter causado dano tão grande. Por causa disso, acredito que não estarei mais no drama. Espero sinceramente que não haja dano. Para todos os prejudicados por mim, peço desculpas de joelhos. Até o momento que ele postou essa carta, a emissora do drama não tinha falado nada sobre o futuro, né? O que aconteceria com o personagem dele. O que seria do drama em si. E só dois dias depois que tudo isso aconteceu, que a emissora veio a público dizendo que ele foi retirado do programa e ele vai ser substituído por outro ator. Agora o personagem dele vai ser interpretado pelo ator Nainu, que fez o drama Mr. Queen, que foi um grande sucesso na Coreia. A própria Ki-ish, que é a empresa que o ator faz parte, veio ao público para poder dar o seu parecer e dizer o que estava acontecendo. A empresa disse que ele já está procurando todas as vítimas e pedindo desculpa uma por uma pelas pessoas tentando remediar as coisas que ele fez. E que agora que ele não está mais no drama, ele vai para o seu alistamento militar ainda nesse ano. Como a gente falou no início do vídeo, esse vídeo não seria só apenas sobre o caso do Jisoo, a gente também falaria sobre o caso da Hesu, que é uma atriz que também ficou muito popular na drama lente por interpretar papéis em My Shy Boss, que é um drama que fez muito sucesso na época, atualmente está no catálogo da Netflix, ela já é uma carinha conhecida. E ela é uma atriz que em seus anos formativos estudou por um tempo nos Estados Unidos, depois retomou os estudos, né, na Coreia. Inclusive, quando ela voltou para a Coreia, ela começou a estudar com pessoas que tinham um ano a menos que ela, por ela ter, tipo, ficado um pouco, entre aspas, atrasada em termos de idade. Então ela andava com pessoas um pouco mais jovens que ela na escola. Ela atualmente estava aí escalada para protagonizar um drama da KBS 2, com o J.R.M. do NCT, chamado Dear M, que seria a nova grande aposta da drama lente, principalmente por essa audiência young adult, jovens adultos aí. E aí ela sofreu um expose de várias pessoas que vieram à frente, que se diziam supostas vítimas dela, que estudaram com ela na época de escola, logo depois que ela regressou nessa época dos Estados Unidos, e que ela era uma valentona. Os expostos estão bem parecidos e similares em termos de acusação com cada idol ou ator respectivos aí das listas das pessoas que tiveram acusadores vindo à frente. O que aconteceu com ela? Antes mesmo da veracidade das coisas ser provada, ou de qualquer coisa ter acontecido, o drama que ela protagonizaria com o J.R.M., o Dear M, foi tirado do ar por tempo indeterminado. A estreia dele foi adiada indeferivelmente. A gente não sabe quando ou se o programa vai voltar pro catálogo, né, de exibição da emissora. E aí ficou aquela coisa no ar e tudo mais. A moral dela foi jogada no lixo, as pessoas estavam falando muito mal dela na internet, ela ficou um tempo sem silêncio. A agência dela, o Estúdio Santa Claus, chegou a refutar as acusações, mas todos os projetos dela haviam sido engavetados e tudo mais. Uns dias depois, ou algumas semanas depois, a Dispete veio à frente com uma contra-oferta dos expostos, de uma contra-proposta, dizendo que ao averiguar o expostos, eles foram atrás do que realmente poderia ter acontecido. E eles acharam diversas fotos, alegações, conversas no cacau, de fato verdadeiras, não só expostos de contas fakes na internet, com o nome dos artistas, que em questão negavam todas as acusações que a Ressu havia sofrido. Ela não era uma valentona, ela inclusive era amiga das pessoas que estavam vindo à frente, falando que ela havia feito aquelas coisas. Tudo não passava de uma grande mentira. Inclusive, a Ressu, depois de muito tempo que o exposto dela é até mais antigo que o do Disu, ela veio à frente em seu Instagram uns dias atrás, ela escreveu uma carta gigantesca, nós não vamos ter condição de letrota aqui pra você. Não, não, é impossível. A gente vai ler o inicinho, a gente vai contar depois com as nossas palavras o que ela disse. Ela disse o seguinte... Olá, aqui é Pá, aqui é Su. Levei muito tempo pra postar essas palavras, lamento que tenha chegado a esse ponto e tenha demorado tanto. Andava em círculos escrevendo, apagando e repetindo. Como não era verdade, acreditei que tudo iria passar, mas as mentiras continuaram gerando mais mentiras, até que se amontoou como uma montanha ficando cada vez mais alta. Sofreram haver duas fotos que não tinham relação com a verdade sendo apresentada como confirmação, e essas falsas alegações continuaram criando uma parede de julgamento que seria difícil pra mim derrubar. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando por mim para compartilhar pessoalmente o meu lado da história, mas a razão pela qual eu não pude fazer isso por tanto tempo foi porque acreditava que minhas palavras não teriam efeito contra essa parede de julgamento que já havia crescido tanto. Mesmo que evidências tenham sido apresentadas pra apoiar minhas palavras, as pessoas não aceitaram a verdade como verdade, então decidi compartilhar essa postagem. Já experimentei uma vez no passado o que é ter pessoas julgando você por causa de falsos rumores, portanto eu sei como é difícil refutar cada uma das inúmeras mentiras que saem da boca das pessoas. Como a Nathália já tinha falado, ela estudou nos Estados Unidos um tempo, então quando ela voltou ela era um ano mais velha do que os colegas de turma. Por causa disso ela sofreu muito nas mãos de alguns colegas de turma. Um exemplo disso é que as pessoas começaram a espalhar falsos rumores sobre ela na escola de que o tempo que ela passou nos Estados Unidos na verdade não foi pra estudar, mas foi para abortar. E aí esses rumores começaram a perseguir muito ela e muitas pessoas acreditavam ser verdade. Ela recebia mensagem de ódio todos os dias, mensagens inclusive com teor sexual. Ela comia sozinha no refeitório, pessoas derrubavam as bandejas dela, era um bullying realmente muito pesado. E ela ainda diz que as pessoas que estão vindo a público falar sobre isso foram pessoas que cometeram bullying com ela. Ou seja, o jogo é outro. Na verdade ela não era valentona na época da escola, ela era a pessoa que sofreu bullying. Tierra 2.0. Exatamente. E ela falou que ela passou muito tempo em terapia pra tentar reverter tudo isso que tinha acontecido, todas as cicatrizes que ela tem até hoje por conta disso. A gente já esteve em uma controvérsia com pessoas públicas, por exemplo. A gente sabe que na hora que as pessoas estão ali te atacando, elas não querem explicações. Então ela escrevesse na carta, ela dá a visão dela. Eu sei que quanto mais mentiras eram espalhadas com o meu nome, menos eu teria condições de me defender. Porque não tem como as pessoas já não querem mais ouvir a verdade. Elas só querem ter uma pessoa pra tripudiar em cima. Então a gente tem que fazer paralelo. Tal qual foi levantado até por mim mesmo, que o caso dela se assemelha muito das meninas do Tierra, por todas serem, no caso, mulheres. Vamos dar uma olhadinha de como os casos foram tratados aqui com as empresas? A do Dissu, rapidamente aqui, veio refutar todas as alegações. O drama dele demorou o quê? Muito tempo. Alguns dias pra eles saberem qual seria definitivamente o destino do Dissu. Mesmo depois que ele já tinha, tipo, confirmado tudo que tinha acontecido. Ele confirmou. Ele escreveu uma carta de propunho dizendo que sim, as alegações eram verdades. No caso da Ressu, o drama dela foi adiado sem previsão de volta. A gente consegue entender que no caso do Dissu era um pouco mais complicado, porque o drama já tinha estreado. Ok? Ok. Mas a rapidez pra eles abafarem um caso versus lidarem com o outro, diz muita coisa sobre como a gente lida com escândalos femininos e masculinos, né? Exatamente. E mesmo agora que a gente já tem a confirmação de que todos os exposos da Ressu eram falsos, a KBS ainda não veio dar a nova data de início do Duran. Nem se ele vai estrear. Nem se ele vai estrear. Então, assim, fica toda essa questão. E além disso, como o público lidou com as duas acusações também... Diz muito, né? Diz muito. Diz muito. Primeiro que quando saiu as acusações do Dissu, ainda veio acompanhado de uma acusação de abuso sexual. Essa acusação de abuso foi refutada pela empresa, não era verdade. Só que a acusação de bullying continuou sendo verdadeira. Mas muitas pessoas pela acusação mais grave ter sido refutada esqueceram do caso do bullying. Parte do público esqueceu que o bullying ainda estava ali. Confirmado pelo próprio ator. No caso da Ressu, depois que saíram diversas provas pela despete, não foi nem a empresa que mostrou. Gente, a despete, que é uma carniceira da vida dos artistas coreanos, estava lá defendendo um dos artistas coreanos. Que ela poderia muito bem terminar de enterrar com a última pá de terra. Sim. E ainda assim, a galera não acreditava que ela não tinha cometido aquilo. Ela teve que virar público e na carta dela falar isso. Que ela teve que vir porque mesmo contra essas evidências, as pessoas não acreditavam que a verdade era verdade. Tá entendendo? O que isso te diz sobre a sociedade coreana e o grande público em geral? Porque no ocidente a gente já viu passadas de pano pra Ressu. E a Ressu, tipo, ai, é tipo só, ai, coitada do fulaninho que estava no dorama com ela. Sabe? É um... A gente tem que repensar muito os nossos valores enquanto sociedade, tá, gente? Porque... Tá complicado, não tá bom, não. Tá bom. No pleno, né, de Internacional das Mulheres, que foi essa semana, a gente vendo isso acontecer. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham a respeito desse temático que a gente trouxe. O que vocês acham a respeito das alegações contra o Dessu, contra a Ressu. Dê a sua opinião. Aqui é um espaço livre pra você dar a sua opinião, contanto que seja no respeito. Essa é a nossa. Sim. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e passa adiante. Isso. Um beijo. Anião.